Um grande abraço a você assinante da TV Destaque, está nascendo mais uma edição do Guarulhos no Destaque, canal 15, 11 anos, quer falar comigo no Facebook, tem também o e-mail d11 arroba d11 ponto com ponto BR. Esta semana, eu estive tomando um café em alguns locais, aí perguntei, ah, por que você não pega chapa quente com o secretário? O cara está começando, minha gente, né? Então a gente vai igual Mineiro, pelas beiradas, vai ter tempo, né? Até ter calma, muita calma. O secretário está começando agora essa caminhada, a gente não quer deixar ele ir, é corintiano, secretário. Não, eu sou palmeirense. Palmeirense. Aqui na assessoria de imprensa, como é que é isso aqui? Rapaz, aqui é um perigo entrar nessa sala. É, percebi. Tem muito corintiano aqui. Muito corintiano. Exatamente. Meu Deus. Secretário, fizemos na semana passada e repercutiu de forma positiva o trabalho com os jovens em jogos escolares, que tem o encerramento marcado, vamos deixar para fazer essa matéria na semana que vem. Mas foi bacana, porque muita gente, e eu não sabia, no meu tempo de criança, brinquei muito disso, aliás, parabéns pela iniciativa, porque eu não lembro desse tipo de modalidade em jogos escolares. Só uma perguntinha, isso vai continuar ou foi só esse ano? Não, esta é a quinta edição dos Jogos Escolares Municipais. Nossa proposta é que daqui para frente nunca mais acabe. Que todos os anos a gente faça a edição, uma nova edição, sempre qualificando, melhorando cada vez mais. Essa é a nossa intenção. Porque a repercussão foi de forma positiva, né? É muito positiva. A criançada que participa dos Jogos, eu tenho certeza que nunca mais vai esquecer desse momento. A gente pode perceber, visitando as escolas onde estão acontecendo os céus onde estão acontecendo os Jogos, a alegria da criançada em poder participar daquela atividade. Você sabe que nessa questão, nós não colocamos a questão da disputa em primeiro lugar. Isso é bacana. Para nós, o que importa é a participação e a construção do espírito olímpico. O espírito olímpico é justamente isso. Embora os países e os atletas disputem medalhas, mas a gente sabe que naquele momento ali o que está se disputando é uma grande integração entre as nações. E nós tratamos exatamente com esse espírito também os Jogos Municipais, para que as crianças se integrem, que conheçam as outras escolas, que rememorem, revivam brincadeiras que muitas vezes estão esquecidas, como a queimada, brincadeiras de pique-bandeira e outras que muitas vezes estão esquecidas. Aliás, tem uma sugestão para o próximo ano, já falei com a Sandra Soria, que é a coordenadora dos Jogos. Nós vamos colocar o taco. Boa! Você lembra do taco? Lembro, meu amor de Deus. Jogou muito o taco? Sim, meu Deus. E hoje não tem mais. Não tem mais. Então, nós vamos incluir como uma modalidade de disputa o taco dentro do ginásio de esportes. Bacana isso. Acho que vai ser bem bacana. Então, é uma forma de recuperar todas essas brincadeiras de infância, mas que na prática, que na verdade, elas são bases de outros esportes. Pois é. São a queimada, por exemplo. A gente sabe que é da queimada que se prepara o atleta para o handebol. Sim. Agora, tem uma coisa, secretário, que eu acho interessante. Por exemplo, vamos falar hoje da escola digital. O aluno pode, de maneira sábia, até ter o seu tempo no seu jogo de videogame, mas esse tipo de modalidade faz com que os pais também comecem a educar o seu filho para ter um tempo para esse tipo de brincadeira não cair no esquecimento, né? Exatamente. Porque naquele momento ali, a atividade física, mexendo o corpo, participando coletivamente, ele está aprendendo uma série de valores que só o esporte consegue transmitir. Sim. O valor da participação, do respeito, do respeito às regras, da disciplina e do trabalho em equipe, são coisas que o esporte nos proporciona, né? E, infelizmente, nós temos esquecido desse tipo de trabalho nas nossas casas, devido à nossa correria, ao nosso dia a dia. A gente se esquece disso. Mas eu me recordo com muita saudade quando eu vejo essas atividades, coisas que nós fazíamos, né? Mãe da rua, né? Lembra do Mãe da Rua? Com certeza. Que nós brincávamos até 10 horas da noite. E uma coisa que... Então, são brincadeiras que nós trouxemos como uma modalidade esportiva. Sim. E isso proporciona a essas crianças esse grande momento. Tenho certeza que aquela criançada nunca mais vai esquecer dessa participação que estão tendo. E uma coisa que vale lembrar, que você começa a ter uma boa lembrança e bons amigos. Os amigos daquela época são amigos até hoje. Exatamente. É isso. Relacionamento. Agora, secretário, já foram entregues mais de 3 mil notebooks. Inclusive, hoje, aqui na secretaria, temos imagens de professores recebendo mais uma parcela. Qual a importância da escola digital? Olha, a escola, o programa Escola Digital, ele prevê um conjunto de ações. Quando a gente fala em escola digital, nós estamos falando num conjunto de ações que propõe modernizar a sala de aula. Levar para dentro da nossa sala de aula parte da tecnologia que hoje já está à disposição de todos nós e a nossa criançada, com muito mais facilidade que nós. E com a rede própria, inclusive. Sim, se relaciona com isso muito bem. Então, por exemplo, nós temos um programa que está interligando as escolas municipais por fibra ótica. Bacana. São 130 quilômetros de fibra ótica que está sendo lançada na cidade. Já fizemos um anel óptico. Agora, estamos interligando a escola ao anel. Praticamente, 50% das escolas já estão ligadas. Uma novidade que não tinha antes. Para que isso? Para que a gente possa ter velocidade na transmissão de dados. imagens, dados, né? Isso é fundamental. Senão, você não tem a escola digital. Nós fizemos um investimento aqui no prédio, onde nós montamos um data center. Um centro de dados, para que a gente possa gerenciar todas as informações que vão ser produzidas a partir desse programa escola digital. Se você quiser pegar algumas imagens, conversa aqui com a nossa assessoria. Nós vamos até lá e você pega as imagens do nosso centro de dados. Aí, nós temos a distribuição dos notebooks aos professores. São 5.500 notebooks. Cada professor receberá um para o seu trabalho. Nós temos o desenvolvimento de aplicativos. Que aplicativos são esses? Um dos aplicativos, ele vai trabalhar a questão do planejamento. Um módulo do aplicativo, planejamento da aula. Um outro, o gerenciamento das informações do aluno. Frequência, avaliação dos alunos. Um terceiro aplicativo vai permitir que o professor prepare a sua aula dentro daquele aplicativo. Então, ele vai poder pegar qualquer informação disponível digitalmente na internet, na rede mundial de computadores. E vai poder trazer para dentro da sua aula. Então, você imagina que um professor que vai falar sobre rios brasileiros, ele vai poder pegar imagem do Google Earth e vai lá no nascente do rio Amazonas, e ele vai mostrar a imagem. E todos os afluentes que vai formar esse grande rio que é o nosso rio Amazonas. imagens, não é desenho. Então, e dentro das salas de aula? E para finalizar, o quarto aplicativo. É um aplicativo que vai permitir que os pais se relacionem com a escola do seu filho. Então, você tem um filho na escola, você vai poder acessar o site, o portal da Secretaria da Educação, e lá ele vai saber como é que está o andamento do meu filho, como é que está o desenvolvimento do meu filho, avaliação que o professor tem do meu filho, o que o professor está ensinando, qual é o plano de trabalho que ele tem para a minha criança. E vai poder trocar informações com a escola. Olha, meu filho não pôde ir porque ele está doente, ou aconteceu algum problema na escola, meu filho chegou... Entendi. Então, vai permitir que o pai, a mãe, se relacione com a professora e se relacione com a escola. Isso é uma outra parte dos investimentos. E estamos também instalando nas salas de aula os kits tecnológicos. Como é que vai funcionar esses kits? O kit tecnológico é um projetor, uma tela retrátil, a caixinha de som e a conexão com a internet. Então, o professor... ou a conexão com o notebook do professor. O professor preparou sua aula, ele leva seu notebook para a sala, conecta e ele usa o projetor, a caixinha de som para apresentar a sua aula. É um grande facilitador. É um grande facilitador. De forma alguma, nós queremos substituir com esses investimentos as metodologias já utilizadas, que dão certo. Mas se ganha muito tempo, né? Mas o objetivo nosso é permitir que a sala de aula seja mais interativa e mais atraente para as nossas crianças. Esse é um grande investimento que estamos fazendo em escola digital. Esse é o programa Escola Digital. É um conjunto de ações que vai na área da gerenciamento, armazenamento de dados, informações, conectividade, que é a fibra ótica, os equipamentos na sala de aula, os equipamentos para o professor e os aplicativos de gerenciamento das informações. Assim a gente tem uma escola um pouco mais moderna, trazendo essa tecnologia que hoje está à disposição das crianças para dentro da escola. O objetivo é até o final do ano, todas as escolas, secretário? Nós teremos todas as escolas conectadas por fibra ótica. O kit tecnológico estará em 750 salas. Isso significa metade das nossas salas de aula. As outras 750 serão instaladas no ano que vem. Já estamos fazendo a contratação para no ano que vem poder fazer a instalação dos outros 750 kits. E todos os professores estão recebendo os notebooks agora. Todos estão recebendo os notebooks agora. 5.500. E os aplicativos no segundo semestre agora, a partir do mês de agosto, entram em testes já nas escolas. Serão sete ou oito escolas que vão fazer o teste do aplicativo para depois a gente disponibilizar para todas as unidades. Ou seja, é um projeto que deu certo, que era um grande sonho seu de estar interligando todas as escolas. Exatamente. Você esteve em uma das nossas escolas. Sim. Eu creio que foi a escola Jorge Amado no Presidente Dutra. Nós estamos mostrando as imagens. Não é isso? Isso. E a diretora, a vice-diretora, que é a professora Patrícia, está muito feliz com a presença de vocês lá na escola e colheu todas as informações. E ela me dizia, após a sua visita, que os professores estão começando a criar as novidades em relação a esses equipamentos. Que quando chega uma novidade, ainda está um pouco cintura dura. Está um pouquinho, né? Mas depois, conforme vai ficando mais tranquilo, percebe que a tecnologia não é nem um bicho de sete cabeças, que não é coisa só para as crianças, aí os professores também começam a criar... A ficar mais à vontade. A ficar mais à vontade para trabalhar com tudo isso. E ela estava me falando de trabalhos maravilhosos que estão sendo desenvolvidos na escola. Secretário, as suas considerações finais? Quero agradecer a oportunidade de poder falar sobre esses projetos que nós temos na rede municipal. São projetos importantíssimos, né? Muitas vezes as pessoas não ficam sabendo de tudo o que está acontecendo. E você sabe que, infelizmente, e eu quero te parabenizar por isso, a imprensa muitas vezes gosta da informação negativa. Sim. Não é isso? Sim. A informação negativa me parece que é o que dá mais audiência. Sim, que dá mais de bom. Isso. Você está invertendo esse processo. Você está se dedicando àquilo que tem de positivo aí nas coisas. E eu quero te agradecer e parabenizar por essa visão que você tem da forma de informar as pessoas. Legal, secretário. Conversar, portanto, no dia de hoje com o secretário de Educação do município de Guarulhos, o professor Moacir de Souza. Eu vou fazer um intervalo de dois minutos. Nós continuamos com esse assunto, Escola Digital, no segundo bloco. Segura aí, hein? Vou ficar muito chateado se você mudar de canal. Nossa relação vai parar por aqui. Dois minutinhos. É o tempo de você tomar um cafezinho, conversar com a esposa e volta para acompanhar esse assunto que devitou importância para o seu dia a dia. Segura aí.